é saclante? isso ai? nossa dezenove e noventa seis mil trezentos e vinte e quatro essa boca ai? meu Deus! tchau na casal mil grau vamos fazer um desafio hoje eu contra a dodô aqui pra variar né? então a gente trouxe pra vocês qual o vídeo? o desafio de adivinhando preços as imagens vão estar aparecendo ai pra vocês então bora! vamos ver quem chega mais perto a gente vai ter três chances então por exemplo eu vou chutar sei lá ela mostrou um objeto aqui pra mim que custa quinhentos ai eu chutei duzentos ai ela fala mais ai eu falo oitocentos ela fala menos ai eu falo quinhentos ai ela fala acertou ou eu falo seiscentos ela errou é vai ter uma margem de erro se acertar se errar sei lá muito pouco é então a gente considera um aumento demorou? vamos então partiu quanto você acha que custa esse kit de pincéis? kit? vem todos esses? é é uma marca boa? é marca boa? pelo meus estudos aqui que eu tenho sobre o pincéis da cima que marca que é? sigma sigma eu acho que esse estojo deve custar em torno de duzentos e oitenta duzentos e noventa reais é mais é mais mais? em torno de trezentos e oitenta quatrocentos reais é mais? em torno de setecentos e vinte ah é muito ruim ter três coisas muito fácil setecentos e três eu vou errar foi bem pra caramba ah mas três chances é muito não tá foi mais rolou mais podia ser dois mil eu ia errar eu fui bem setecentos e vinte dois mil kits de pincel mas também setecentos é? setecentos e vinte normal mó caro vai setecentos e três setecentos e três eu achei setecentos e vinte acertei? foi um acerto ou não? eu acho que não não? não setecentos e vinte e setecentos e três pra mim foi né? é porque você sempre vai chutar um raso tipo seiscentos e setecentos e oito nunca vai chutar seiscentos e quarenta e três tá então errei se fosse setecentos e dez a gente poderia então eu errei errou tá bom então se é pra ser assim exato bora então agora a minha vez Dodô quanto custa esse tênis aqui ó ah tênis mais simplesinho vai quanto custa? é de uma marca que chama Giuseppe Zanotti por você ter sedacionado ele eu vou chutar mil cento e noventa mais seis mil mais que merda meu mais que três mil mais que três mil quem compra isso? o cara vende um só né? por isso que é caro cinco mil e trezentos errou é menos quatro mil e oitocentos reais quatro mil e oitocentos reais é um absurdo é um absurdo mas eu peguei um assim mesmo porque ele parece simples mas ele é caro pra caramba e esse simples você paga noventa reais num site normal? então vai por isso que eu pego uns detalhes assim que eu acabo lembrando ah isso aqui você vai ter uma boa noção viu? então bora bora que eu sou quanto que você acha que custa essa máscara de cabelo? Máscara de cabelo Máscara de cabelo como é que é o nome? Máscara de cabelo como é que é o nome? Máscara de cabelo quatrocentos reais quatrocentos reais eu errei não valeu não valeu eu errei tá um a zero pra mim então bora a próxima minha aqui vai Dodô Munhote quanto custa essa bola de futebol? a bola da Adidas da UEFA Champions League desse ano nossa meu não tenho a mínima noção de bola mínima bora dozô 320 menos 180 menos 150 acertou Dodô acertou é 150 acertou 150 acertou parabéns Dodô acertou um a um então eu ia lá na régua na régua foi bem hein tá então quero acertar vai bora tá um a um tá um a um quanto custa ó eu vou falar quanto você acha que custa essa maleta de maquiagem maleta de maquiagem? é essa maleta aí pelo tô vendo os detalhes né ela tem alguns acabamentos diferenciados e tal ela deve tá custando em torno de 199 reais mesmo 149 reais 129 reais não 60 reais nossa nossa eu sabia que você ia errar essa tipo achei que você ia ser pior porque esses pincéis custam ser cento e pouco e a maleta você vai colocar todas as maquiagens mas eu tenho uma noção errei mas parabéns até eu acho porque eu achei que você ia comprar duas pra colocar todos os pincéis vai vambora hein dodô munhoz quanto custa quanto custa este BMW Z4 vou saber mesmo ó eu peguei vermelho porque é a sua cor preferida quanto custa BMW Z4 eu tenho zero noção vai quanto custa menos 400 mil quanto? 400 mil menos 320 mil menos 320 mil BMW Z4 ah vou saber mesmo eu tenho zero noção acertou acertou 310 mil acertou parabéns ó ela tem do bem achei que ela ia arrafei achei que você ia chutar tipo 1 milhão depois ia chutar sei lá 100 mil um negócio nada a ver assim e o que eu acertei são as duas coisas que eu sei que eu não tinha nem um pouco de noção parabéns Dodô tá bem me passou na régua isso não acerta nada certinho vai agora o meu minha última imagem pra você vai eu tenho que acertar pra empatar senão eu vou perder sabe o que é uma clutch? não clutch é aquela bolsinha que a gente leva no casamento deixa eu ver quanto você acha que custa essa clutch? é essa clutch? isso ai? é nossa R$19,90 R$100 R$450 posso falar o preço? essa clutch custa R$6.324 essa bolsa ai? meu Deus que coisa horrível meu senhor amado nossa achei que custava R$19 conto isso ai não é 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 então meu último você já ganhou né? ela tá 2 a 1 mais desde quando a gente deu início desse vídeo eu vou mostrar o último que eu acho que essa aqui ela tem noção porque eu sempre falo Dodô quanto custa essa chuteira de futsal? ah não tenho noção profissional profissional ela é de futsal futsal profissional R$940 não é futsal menos R$750 menos R$480 tem que considerar Dodô acertou porque custa R$500 você errou por R$20 ah moleque eu sou muito boa ela foi muito bem meu muito bem parabéns ó de 4 ela acertou 3 assim muito perto 2 ela foi na régua 1 foi assim aproximado que nem eu fui uma vez lá esse seu último foi feio foi meu olha isso aqui coisa feia gente meu Deus galera então foi esse o nosso vídeo de hoje hoje eu perdi de lavada de 4 a Dodô acertou 3 em cima assim na régua foi bem demais parabéns então foi esse o vídeo gente espero que vocês tenham gostado sejam bem vindos pessoal que tá chegando agora é nóis esse é o casal mil grau um beijo e tchau